O creme de leite fresco, ele tem 35% de gordura, assim, ele é o que tem mais gordura. É ele que bate chantilly, né, o chantilly de verdade, e é ele que faz a manteiga caseira. Só que ele é um creme de leite líquido, só achado em geladeira do mercado e vendido a um preço superior. Então, por exemplo, um litro desse creme de leite de caixinha vai me dar R$12,50 mais ou menos. E um litro desse daqui vai me dar uns R$30,00, R$32,00. Então, assim, é uma baita diferença de preço. Fora que eu não consigo fazer um grande estoque dele porque ele vence rápido. Ele tem um mês de validade. Então, se você não usou fora que abriu, tem que usar porque ele começa a azedar, tá, esse creme de leite fresco. Então, ele é um pouquinho mais chato, mas ele faz as coisas que os outros não fazem, né. Ele bate manteiga, bate chantilly, ele tem muito mais gordura. Então, é um produto muito incrível, né. Só que é mais caro e mais difícil de armazenar. Depois dele, a gente tem as natas. A nata é a gordura do leite que fica lá em cima mesmo. Em algumas regiões do Brasil, até chamam esse creme de leite aqui de nata. Mas as natas mesmo, é a parte grossa da gordura do leite. Então, ela é bem consistente. Dá pra bater manteiga com ela, dá pra bater chantilly com ela, só que ela tem uma outra textura, tá. Ela é bem mais consistente. Infelizmente, eu não achei aqui pra comprar, pra mostrar pra vocês. Mas ela é bem consistente. Mas tem muitas regiões que tem muita nata e nata barata. Então, dá pra fazer a manteiga, dá pra fazer o chantilly tranquilamente com ela, tá. Se, por exemplo, uma receita pede creme de leite fresco e você só tem nata, você pode diluir a nata num pouquinho de leite pra ela só ficar um pouquinho mais diluída. Porque ela tem muita gordura, tá. Ela é a gordura ali de cima do leite mesmo.